Música Eu falava muitas coisas até que eu não entendia só pra ter Seria fácil perceber, eu só não queria ver Todas imagens de alerta, todos os vermelhos, outros Todos os dias são iguais, todas as pessoas estão iguais Então eu ligo o rádio e tento me acalmar e esquecer Ontem deixei a porta aberta e esperei você chegar Adoreci pensando em tudo que eu queria te contar Todos os dias são iguais, todas as pessoas estão iguais Então eu ligo o rádio e tento me acalmar e esquecer Quando você chegar aqui Quando você voltar, enfim A porta eu vou abrir Eu quero ver você sorrir Dizendo, olhando nos meus olhos que não vai fugir de mim E não deixar passar, você não vai escapar Agora é só pra mim Ah, isso não vai ser Oh, 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 oh Todas as pessoas tão iguais Então eu ligo o rádio e tento me acalmar e esquecer Quando você chegar aqui Quando você voltar, enfim A porta eu vou abrir E eu quero ver você sorrir Dizendo, olhando nos meus olhos Quem não vai fugir de mim? E não deixar passar, você não vai escapar Agora é só pra mim Fala galera, nós somos o MacGyvers e acabamos de gravar o Estúdio Tenda Fica ansioso A gente já pegou E aí galera do Tenda, nós somos o MacGyvers Estamos aqui pra divulgar nosso novo trabalho Em um EP chamado Laranja Gravado em Porto Alegre, Curitiba E masterizado no Abbey Road Cara, um trabalho bem bacana com um clipe bem legal A gente optou pra gravar a mesma música aqui Então o que a gente ouviu tá legal pra ganhar 16 anos de banda agora em 2017 Comemorado agora em outubro É mais ou menos isso que resume a nossa história É estrada, cerveja e rock É isso aí Se você quiser encontrar a gente na internet, no Facebook Você pode entrar aqui no Instagram Aqui E também no Spotify, Deezer, iTunes Store Onde mais? Google Play Não sei Valeu galera, foi um prazer participar aqui do Estúdio Tenda Foi muito massa Espero que tenham curtido, assistido, compartilhado E que mais bandas venham gravar E continuem mantendo esse projeto durante muitos, muitos anos Valeu, abraço